Nós estamos no destacamento da polícia militar aqui de Guaraniassu, onde nós recebemos uma informação de que a polícia militar acaba de cumprir o mandado de prisão em desfavor daqueles dois acusados da morte de João Castanho, que foi encontrado no último dia 15 de maio. Você estava embriagado? Quando vocês cometeram esse crime? Não. Você estava lúcido? Você não tinha usado drogas de repente? Não. Quem que teve a ideia de fazer, de cometer esse assalto? Foi você ou foi o Luciano? Foi o Luciano. Você que tramou toda a ideia de roubar o homem? Sim. Como que vocês abordaram ele, Sidney? Abordemos para lá do cemitério. Vocês pegaram ele lá para lá do cemitério e vieram estar na casa? Não. Não. Foi guardado lá no cemitério e lá mesmo foi filho. Vocês primeiro mataram ele e depois arrastaram, Sidney? Não. Foi matado para depois arrastar. Como que vocês ficavam sabendo que ele tinha dinheiro em casa? Todo mundo sabia. Que ele tinha uma certa quantia de dinheiro guardado em casa? Sim. E vocês encontraram esse dinheiro? Sim. Fechado seis e duzentos. Seis mil e duzentos reais? Aham. O que vocês fizeram com o dinheiro? Foi gastado. Vocês foram em um bairro de... Num bairro de mulher gastar esse dinheiro? Sim. Quem que decidiu as facadas no seu formato? Foi você ou foi o Luciano? Foi o Luciano. Para isso, meu irmão, foi a faculdade, foi ele que deu a faculdade, depois deu a paulada. Ele deu a paulada primeiro, daí deu as facãozadas na cabeça, abrindo um quarto bem grande e começou a revirar o facão dentro do miolo. Daí depois pegou e deu as facãozadas nas tripas para não... para desquiar, para não feder. Então vocês abriram a barriga da vítima para não feder, para o corpo não feder? Não, eu não. Foi ele que abriu. Por que você abriu o corpo do seu João lá, Luciano? Não abri, não. O teu companheiro acaba de relatar que foi você que abriu o abdômen do homem para que ele não fedesse. Não. Você não está arrependido do que você fez? Fala da paulada, da faculdade, você deu o começo da vítima lá? Não fui eu que disse paulada, não. Foi ele, foi o Sidney. Alguém está mentindo aí, Sidney. Não, foi ele. Foi ele? Ele pegou um pedaço de pau, enfim, eu segurei ele, ele pegou o pedaço... Daí o Sidney chegou e pegou e deu a paulada primeiro. Por que o Sidney falou que foi você, então? Porque ele não quer falar que foi ele. Não, você... Só está aqui, rapaz. Seja homem, rapaz. Foi você, rapaz. Foi você. Seja homem, rapaz. Até agora você só está mentindo, agora você já quer apanhar mais um pouquinho, rapaz. Já está ferrado mesmo, fale, rapaz. Seja hominho. Bom, vamos fazer o seguinte, Sidney. Conta a história desde o início. Como que vocês tiveram essa ideia, onde vocês abordaram aí o seu João Castanha. Conta com detalhes como tudo aconteceu. Não, foi assim. Foi, né, fumo lá para o lado do cemitério. Já era cedo, era oito e pouco. Fiquemos esperando, esperando. Nada aconteceu, ele não veio. Voltemos para casa. Daí ele pegou e ainda estávamos olhando lá. Daí o velhinho passou. Ele falou, vamos atrás. Falei, vamos. Cheguemos lá. Daí ele ia até na pedreira, né? Daí da pedreira ele voltava sempre. E nós ficamos esperando bem ali na chá, que do falecido Arceu Araújo. Daí quando ele chegou, o Luciano abordou ele. E pegou o dinheiro dele, puxou ele para cá e já deu as pauladas. E daí foi, de mais para lá, deu as facas usadas. E daí que ele pegou, lá embaixo ele pegou e já desviriu as facas usadas na barriga, para não feder. Lá embaixo ele furou as tripas, não ali em cima. Depois que vocês jogaram o corpo lá no meio do Matagal, que ele abriu a barriga da vítima. Lá embaixo, no fundo lá. Que dia que vocês cometeram esse crime, Sidney? Foi na segunda-feira? Segunda-feira. Na parte da manhã? É. Foi 10h45 da manhã. E o dinheiro vocês repartiram entre vocês dois? Sim. 3.100 para cada um. Esse dinheiro estava todo com ele ou tinha uma parte na casa? Todo com ele. E vocês foram até na casa e viraram procurando mais? Na casa não tinha nada. Mas vocês foram até lá? Fomos. Mas não tinha nada. Não tinha arma, igual eu estou dizendo que tem arma, não tinha arma. Não existia nenhuma arma. Não existia dinheiro, não existia nada. Não tinha nada. E aquela questão que parece que um de vocês cortava a orelha do seu João, enquanto vocês ameaçavam para que ele desse o dinheiro. Essa história é verdade? Não, então foi animais que comeu, então, porque não existiu. O Luciano não cortou a orelha de ninguém, do tipo do corpo, não, ele não tirou a orelha de ninguém. Aí foi algum bicho que comeu, porque ele não tirou. O que é verdade, é verdade. O Luciano desferiu pauladas na cabeça da vítima, depois ele desferiu o facão usado na cabeça e, por último, ele abriu o abdômen dele. Parece um psicopata. Certo. O Luciano estava embregado nesse momento? Não. Você sabe se ele faz uso de drogas? Não, não sei. Você não usa droga, não. É, eu fiquei sabendo agora esses dias, que esse mesmo cara matou meu irmão. Quantos anos você tem, Sidney? Eu tenho 25. Está arrependido de ter ajudado o teu parceiro a cometer esse homicídio? Eu tenho. Estou bem arrependido. E agora que você descobriu que ele é aquele que matou o teu próprio irmão? Se eu soubesse de eu matar dele, eu podia ter certeza disso. Nem que seja mordida, mas tinha matado ele. Porque meu irmão era tudo para mim. O cara matou meu irmão igual matou um cachorro. O facão usado, a punha lá no pescoço, meu irmão. Estava dormindo. O cara chegou aí, matou meu irmão. E agora, Sidney? Vai para a cadeia, pagar essa pena? Tem que pagar, né? Fazer o quê? O outro inocente não pode colocar no meio, né? Estava nós dois. É nós dois. Não teve uma terceira pessoa? Foi vocês dois mesmos? Nós dois. Não existe põe a mais gente. E foi difícil para vocês arrastar o corpo até lá naquele local que vocês deixaram? Foi. E vocês fizeram tudo isso e ninguém percebeu, ninguém viu nada? Não, ninguém viu nada. Luciano, o que você tem a dizer agora, Luciano, diante de tudo isso? Só dizer que não fui eu que tinha espalado só, não. Quantos anos você tem, Luciano? 21. Você não está arrependido? Estou. Quantos anos você tinha quando você matou o irmão do teu parceiro, o Sidney? Eu não matei ele, não. Eu não matei o irmão do Sidney, não. Você já cometeu outros crimes? Não. Roubo? Não. Também não. Só esse só. O que levou, o que motivou você a cometer esse crime, fazer esse roubo e matar o seu João e jogar ele lá no meio do mato? A medo de alguém descobrir. Só isso. Como que você ficou sabendo do dinheiro que ele tinha com ele? Ah, é, todo mundo sabia que ele tinha dinheiro lá no Verde Real. Todo mundo sabia. Vocês ficaram dias planejando esse roubo? Não. Só foi planejado em dois dias só e daí foi ido. Vocês planejaram então o crime no sábado, no domingo e na segunda-feira vocês cometeram? Uhum. Foi. O que você tem a dizer para a família do seu João? Não tenho a dizer nada. E você, Sidney, você tem alguma coisa a dizer para a família do seu João Castanho? Perdão, né? É a única coisa que eu tenho a dizer, né? Você não tem passagem pela polícia? Não. É a primeira vez? É. Você, Luciano, tem passagem pela polícia? Tenho com a família do menor. Quando você matou o irmão do teu parceiro Sidney? Não matei, não. Eu não matei o irmão dele, não. Quem que matou, então? Você sabe? Não sei. Eu tinha até saída lá, como que eu vou saber quem que foi? Qual que é a passagem que tem que sair do menor, então? É o que eu tenho de tráfico. Você vendia drogas? Vendi com o derrubo menor. Então vocês queriam esse dinheiro do seu João Castanho para fazer o quê? É, pagar as dívidas. Mas vocês não pagarão as dívidas. Segundo as informações, vocês pegaram esse dinheiro e foram em um bar de mulheres gastar. Mas nós paguemos as dívidas. Paguemos tudo. O restinho que sobrou, né? Fomos lá. E fizeram festa? Não fizeram festa. Estou de cima lá embaixo, só fiquei um pouco lá e já subimos para casa. E agora é cadeia? Ah, tem que cumprir, tem que pagar, né? E quando você sair da cadeia, qual é a tua ideia? Daqui, digamos, 10, 12, 15 anos você sair da cadeia, qual é a tua ideia? Não sei. Tem que ver, né? Para frente, né? O que vai acontecer. Sair da cadeia e trabalhar? Pensativo é isso, né? Mas vamos ver. O que vai dar, né? Não adianta falar agora, o que não vai fazer depois. O Sargento Vacar vai explicar para nós como que aconteceu essa operação, essa prisão desses indivíduos. E esse mandado de prisão, Sargento, foi expedido pela doutora delegada aqui de nosso município ou pela juíza? Então, foi solicitado pela Polícia Civil. A Polícia Militar tem dado apoio à Polícia Civil desde quando ocorreu esse homicídio, né? Então, durante as investigações, foi concluído, foi chegado ao nome dos autores. E, através da Polícia Civil, solicitou, então, esses mandados de prisões, que saiu ontem, esses dois mandados. E hoje, pela parte da manhã, então, foi cumprido. E agora, encontra-se preso à disposição da Justiça, o Luciano e também o Sidney. O corpo foi encontrado no último dia 15, mas, segundo as informações, as declarações dos indivíduos, eles cometeram esse homicídio na segunda-feira. É, o corpo ficou escondido por três dias, né, até ser encontrado. E, a partir do momento que foi encontrado, então, iniciou-se as buscas pelos autores. Chegando à autoria, né, hoje, com a prisão dos dois, acabaram agora por confessar a autoria do crime, até a quantia certa do valor que roubaram do senhor João, né? Em torno de R$ 6.300, repartiram o dinheiro em partes iguais para os dois. Também confessaram a forma que ocorreu o crime, um contando que desferiu golpes de paulada, o outro golpes de facão. Confessaram certinho como que foi a situação, como é que foi que aconteceu o assalto. E, então, agora vão ser encaminhados para a delegacia para as providências cabíveis. Parabéns, Sargento, pelo trabalho do senhor, pelo trabalho da sua equipe, que vem desenvolvendo um trabalho brilhante em nosso município. Bom, nós estamos sempre à disposição da população e contamos com a colaboração, tanto chegamos a autores através de denúncias anônimas, né? Através de denúncias foi chegar, então, a autoria desse crime e agora elucidado e, então, os dois à disposição da justiça. Daí, mais uma vez, a importância, então, da população, de modo geral, colaborar com a polícia denunciando, né, Sargento? É, nós temos dois números para denúncias, tanto 190 como 181 estão à disposição da população. E a identidade sempre da pessoa que denuncia é sempre mantida no mais absoluto sigilo. A identidade é preservada, tanto o número do telefone que é ligado aqui, muitas vezes pessoas acham que o número é divulgado, o número não é divulgado, né? E a pessoa sempre vai ficar no anonimato. Em sequência, a cobertura de um fato que chamou muito a atenção em Guaraniassu e repercutiu em toda a nossa região, que aconteceu no dia 11 de maio, uma segunda-feira, a morte do senhor João Castanho, de 66 anos, o corpo dele que só foi encontrado na sexta-feira, dia 15, em um matagal próximo aqui ao bairro Jardim Real, em Guaraniassu, nas proximidades de uma pedreira. A equipe do Portal Cantu está, nesse momento, na delegacia de polícia de Guaraniassu, uma vez que duas pessoas já estão detidas nas carceragens da delegacia de Guaraniassu. E a delegada responsável pela delegacia de Guaraniassu, doutora Cíntia de Barros Albuquerque, comenta a investigação e as prisões dos dois suspeitos. Então, a delegacia de Guaraniassu tem a felicidade de anunciar à comunidade da região o resultado, ainda que preliminar, das investigações no que tange o inquérito policial que trata do homicídio praticado contra o seu João Celestino Castanho. Foi um trabalho árduo dessa equipe policial, a despeito de todas as carências no tocante a recursos materiais e humanos dessa delegacia. Foi também um trabalho em conjunto entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias civil e militar da região. E o resultado é a prisão cautelar dos principais envolvidos no crime. Até então, são os únicos autores identificados. Essa prisão, depois dessa investigação que foi realizada em um tempo exíguo diante de nossas carentes, vem a mostrar à comunidade de Guaraniassu que o crime aqui não tem vez, não irá prosperar. E também que toda investigação criminal tem que ser tratada com técnica, com profissionalismo, com vagar. Sobre a possibilidade de ter mais envolvidos no caso, foi comentado por ela também. As investigações, por enquanto, não indicam outros autores. A despeito de nada ser descartado até o final do processo penal. A delegada falou dos crimes que o Leandro e o Sidney cometeram. Roubo agravado, seguido de homicídio e ocultação de cadáver. Eles já têm passagem pela polícia, doutora? Um deles tem uma passagem quando menor, o que implica segredos de justiça em razão da sua menoridade penal à época. O Luciano? Sim. E se os dois presos estão sob suspeita de terem cometido outros crimes, é outra pergunta respondida pela delegada. Não há outras investigações envolvendo esses criminosos aqui pela delegacia de Guaraniassu. E por fim, a delegada falou sobre a colaboração da sociedade e a importância dessa atitude das pessoas. Parcela da comunidade nos apoiou, apoiou a delegacia, as investigações e, portanto, apoiou a própria comunidade, livrando a sociedade desse tipo de pessoa e nos auxiliando a mantê-las em cárcere. Esse tipo de atitude da população vem só colaborar, né, doutora? É fundamental a participação da população. O cidadão está na rua, ele pode ser os olhos e ouvidos da polícia, que com certeza saberá dar a resposta adequada aos criminosos da localidade. Com imagens de Júnior Secato, repórtero Daírio José, para o portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui. Júnior Secato, repórtero Daírio José, para o portal Cantu. Júnior Secato, repórtero Daírio José, para o portal Cantu. Júnior Secato, repórtero Daírio José, para o portal Cantu. Obrigado.